Eu ganho mais 115 de colonial range e mais naval moral. Costeiro de co... Sério? Ah, que ótimo. A A A A A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, aqui é o Hiryu, vamos continuar a nossa campanha com a Inglaterra, na última parte aqui nós conquistamos Agadir, estamos fazendo core aqui, a França está em guerra com Provença, e eu não sei porque eu acho que a França vai anexar um pedaço deles, sou desconfiado. Enquanto isso, vamos seguir o barco. Acho que eu esqueci uma coisinha no último vídeo. Recomprar. Educados, perder mercantilismo, quanto mercantilismo eu tenho? E isso aqui? Não. RAID 37% Ainda mais 64% de Trade Power Provincial. Provincial. Hum, pois é. Ah, vamos lá. Sexto. Esse core vai demorar mais do que eu esperava, 82. 80, é. Que ótimo. No fim eu vou conseguir comprar o... Comprar a tecnologia antes de criar core lá. Nossa. Né? Fazer o que? Sem embarcaram. Vamos pra lá também. Vocês... Eu acho que por enquanto eu vou deixar aqui. Nem que seja... Ah, estão com separatismo, por isso. Ok, 0%. Ok, não tem nenhum negócio aqui. Estabilidade... Não. Vamos lá então. Os otomanos já estão crescendo, como é normal deles. A criméia cresceu um pouquinho aqui, eu acho. Estão jogando na corte. Vamos pagar. 472... 480... O que é menos? 490... 488... 952... 243... 443... 444... 453... 453. 464... 444... 755... 455... 445... 455... 456... E mais naval humoral. Castelo Joculo... Sério. Ah, que ótimo. 412. Quase de novo. Para criar core aqui, não adianta. Aqui não tem core? Por que eu não criei core aqui? Burro. É. Eu teria... Já estou com 5 aqui. Tem que tomar uma economia mais 4. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui eu não consigo colonizar. Também não. Para variar. Por que Raizer não tinha criado core aqui? Sem comentários. Totalmente sem comentários. Mas põe... Me... 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 Passar perna aqui é sacanagem. Olha. É. É óbvio. Agora eu lembrei porque que não câncer. Câncer colonial. Mesmo alcance de Criacori. Comer um pedaço da... Olha. Libertar a Britânia de novo. Eu acho que eu conseguiria vassalizar a Britânia. Seria interessante. Eu já estou com bom. Mais um a menos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah... Eu sou um bispado. Ok, eles são bispados, isso complicaria, mas vamos, qual é o desenvolvimento deles? Dez, vinte e cinco, trinta e sete, cinquenta e dois, também teria chance, mas vamos a Bretanha primeiro, sim, eu sei que eu estou com um a mais, eu estou com um a mais, mas logo, logo não, 81, faltou um ano, um ano é 12 pontos a mais ou menos, não vai fazer tanta diferença, eu estou começando a ficar para trás em militar, isso não é bom, mais nove mil Não, vocês estão em guerra com quem? Wester, Wurzburg, Flanders e Friesland, o Monster está crescendo bem aqui, S pelo contrário, Ok, Crimeia e Otomanos, ok, vamos lá, não sei exatamente o que eu vou poder fazer contra eles, mas, eles tem só isso, sério, só 39 mil soldados, e Crimeia principal, Mantrega, Onderreise é Mantrega, aqui, ah, é Genoa que está liderando, acho que a Austen e Hungria consegue dar conta, que é possível, deixa eu ver, A Austen, 38 mil soldados, 38 mil soldados, Hungria, Genoa tem mais 10 mil, Hungria tem mais 25 mil, é, eu tenho que preservar meu manpower, eu entro como aliado moral nessa guerra, eu entro como aliado moral nessa guerra, é carvão, e eurągão! ok, Ok, eu posso recrutar aqui um almirante não, explorador, vamos pegar o barulho, vamos pegar aqui, três barques, vocês aqui continuam protegendo, e vamos explorar, deixa eu ver, Chesapeake, Freecoast, Amazonas, Hudson Bay, Brasil, Caribe, Hudson Bay, vamos lá. Qual é o militar da Áustria, será 6, eu estou com, estou com 6 também, achei que eu estava para trás, mas não estou, deixa eu ver aqui, tecnologias, a castela está com 7, Noruega tem um montão com 7, vou tomando sem, ixi, não vai precisar, bom, para não dizer que eu não vou ajudar vocês, eu vou mandar o meu White Squadron aqui para, só para fazer uma pressão neles, chamar, ok. Joloth, calma lá, você tem 60 aqui. Isso aqui vai ser complicado, também não quero perder meus barquinhos, não é questão afinal, vocês vêm ajudar essa batalha aqui. Então, chegar para trás já acabou. Veneza apoiando a serve, ok. Ai, 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 e a Áustria foi reeleita como imperador. Eu acho que não está sendo muito efetivo isso aqui, voltem para lá, não adianta ficar vocês aqui, já dei o apoio moral que vocês precisavam. Veneza apoiando a você só, eu pu techie, não adianta ficar, acho que é de dúvida que eles O meu explorador. Exportar a Escola Florentina. Eu ganho prestígio. Esse dano prestígio. Foi anexado. Eu ganhei de bandeja 3.000 soldadinhos. É bom. Eu ganhei os barquinhos também. Não. O que eu ganhei aqui. Dois barcos e um coco. Ok. Eu ganhei para cá também. Agora vamos melhorar a relação aqui. Cadê minha outra? Vamos para cá. Não. É. Vamos para cá mesmo. Música Música Bom, temos a Irlanda agora, falta a Escócia, vai demorar um pouquinho ainda. Os modificador, é menos 28 de ter anexado ali, mas nem tudo é perfeito. Já tem vocês aqui também. O Lampower não mudou lá muita coisa. De qualquer maneira, brigadão para quem está acompanhando e até a próxima.